E atual campeão do chuteu sul-americano, Jabel Filho. E vem aí o dono do cinturão. O dono do território aí no peso mosca. Jabel Filho, a trata da casa da Nova União. 10 vitórias, apenas uma derrota na carreira do Jabel. E aí vem a perna, Lúcia Andrade. Aí é o campeão jiu-jitsu, ou seja, é um cara do jiu-jitsu. Tem seis vitórias por finalização na carreira. Você já falou aqui, apenas uma derrota, Royce. Então, entra mais contado aí pra vitória. Pra vencer, ele é o atuado nas vias. O lutador deve ser, fez o pena, que foi pra que ele deu ali. O paninho, a bandeirinha para o patrocínio. Isso? É, bandeira para os patrocinadores. O cinturão é o Atenção 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 E aí Obrigado.